Fala galera, beleza? Vou tá trazendo pra vocês aí mais uma aquisição aí, mais um vídeo de aquisição e dessa vez Olha o tamanho da caixa que veio aí pra mim, né? Foi uma comprinha que eu fiz aí no site da Nagem, sem fazer muita propaganda da loja, até porque eu não ganho nada com isso Mas só pra galera aí, né? Que queira comprar alguma coisa com preço bom Cada item desse aqui saiu a R$19,90 e eu vou tá mostrando aqui pra vocês, beleza? Vamos abrir aqui a caixa, achei muito cheio de fita, como sempre Tá aqui a notinha, eu vou tirar uma foto da notinha aí pra quem não acreditar muito aí Vou deixar uma foto aí, uma imagem aí na descrição Da notinha, cada item aí é R$19,90, velho, que eu paguei R$19,90 Tá aqui a notinha, ó Tá mostrando aqui, não vou nem bater foto, vou ver se dá pra ver aqui, ó Aqui Aqui, cada item é R$19,90 R$19,90 Que eu paguei em cada item E vamos abrir aqui Pra ver o que foi Muita fita, velho Meu amigo, é fita, meu pai Acho que esse lado já abriu Não abriu ainda não É umas fitas potentes Agora foi Tá aqui Tá aqui, ó Vem mais saco do que... Eita Eita Eita, gostei do que eu tô vendo Aqui E mostrando aqui pra vocês, ó O primeiro item aqui Uma camisa do Halo R$19,90 eu paguei nessa camisa Né, camisa do Halo aí Muito da hora E aqui alguns jogos, né The Crew Paguei apenas R$19,90 Assassin's Creed Syndicate R$19,90 eu paguei nesse jogo Halo 5 Guardians R$19,90 eu paguei nesse jogo Halo 5 foi, eu acho, o único FPS que eu zerei nessa nova geração Muito da hora esse jogo E Final Fantasy HD Type Zero R$19,90 eu paguei nesse jogo Paguei em cada um desses jogos aqui Saiu pra mim R$19,90 cada um deles Tá empoeirado que só febre R$19,90 E aqui a camisa também Que também foi R$19,90 Tá mostrando aqui a camisa Foi apenas R$19,90 Tá mostrando pra vocês aqui, ó Camisa aqui do Halo A grande pra caramba Camisa do Halo aí, ó É só isso mesmo na frente R$19,90 eu paguei também Nessa camisa Promoçãozinha lá no site da Nage Então corre lá e aproveita Porque tem muita coisa ainda Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece Deixe teu like Compartilha aí com pelo menos um amigo teu Se não tá inscrito Se inscreve aí no canal Pra acompanhar as novidades Fui! Fui!